Olha aí, tem um trieirinho aqui que não é difícil de passar, ó Sei Pois é, eu não lembro se ela tá pra frente ou se ela era pegando pra lá Ah é, ela é subindo naquele morrinho que você ouviu ali Nós subiu ela um dia Foi, nós e o Alexandre Eu não lembro que o Alexandre tava com nós É bem pra lá mesmo